Música 24 de junho de 2021, uma noite especial para a cidade de Glória do Oeste, completando 54 anos de história e com uma live sensacional, duas noites de live promovido pela Prefeitura, Câmara Municipal e seus parceiros. Comigo está a Prefeita Geisa Borgato. Prefeita, essa live foi um presente para a população, já que não pôde ter a festa popular. Com certeza, né? Dois dias de live, tivemos ontem dois cantores maravilhosos, hoje também com a apresentação gospel da Mila, esse momento tão difícil que a gente tem, sim, que está com Deus no coração, adorar nosso Deus, nosso maior, maravilhoso, né? E o show também é muito esperado, que é o Breno Reis e Marcos Viola. Nesse momento de pandemia, nós não poderíamos jamais deixar de comemorar os 54 anos do nosso município e também comemorar o nosso padroeiro, São João Batista. Toda uma estrutura montada para presentear as famílias em suas casas nessa noite. Sim, uma estrutura, assim, feita com tudo com muito carinho, né? Com muita organização, para que não passasse em branco essa data tão importante que é para o nosso município, para o nosso padroeiro, que as pessoas estejam aí em suas casas, comemorando com sua família, né? Esse momento que é maravilhoso, que a gente tem que estar aí buscando, renovando, né? E fazendo de tudo para a gente continuar com o caminho aí, com a nossa vida em frente. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Estar aqui, nessa noite, participando desse evento maravilhoso, essa live maravilhosa. É uma data muito especial, 54 anos, né? Aniversário de Glória. E eu quero dizer para todos vocês que Deus, Ele sempre abre portas onde não há porta, né? Ainda há esperança. Por mais que estamos passando por esses dias difíceis na nossa vida, mas nós sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. Esse é o momento, até então, de confortar também as famílias diante de tanta situação que estamos vivendo. Exatamente. É o momento de descansar, né? É claro, nós temos que tomar todos os nossos cuidados, precauções, né? Que nós devemos, mas nós devemos confiar no Senhor, que é somente Ele que tem todo o poder, né? De nos abençoar. É um momento especial para a cidade poder estar comemorando 54 anos de história com esse evento sendo transmitido através da página da Prefeitura. Como a Prefeita disse, uma estrutura montada com muito carinho para toda a população, para os internautas que puderam acompanhar essa live sensacional. A Mila já passou por aqui e agora confira um pouquinho como que está sendo a apresentação dessa dupla que é sucesso, Breno Reis e Marco Viola. O rapaz com sua teola vem chegando do interior com chapéu de boiadeiro em trajes de labrador Em um prédio de São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de flor Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela Que anuncie no seu amor E aí E aí Obrigado.